Oi, titias! Tudo bem? A mamãe largou eu aqui na sala, ó. Colocou um coixãozinho e largou eu aqui na sala. Vê se eu posso com isso. Vê se eu posso com uma cara gorda dessa. Uma cara goidinha dessa. Que cara mais iguitosa. Que cara gordosa. Bolhotinha. A roupinha preciosa, ó. Muito de calor, porque pensa, a pessoa soa. Como essa Jade soa? Eu sou muito de tias. Comprem roupinhas para os seus bebês de acordo com o clima, tá bom? Porque a mamãe comprou o macacão e eu não estou usando o macacão, ó. Eita! Eita! Gostosa! Preciosa, ela não está cabendo mais aqui neste carrinho. E esse carrinho é um carrinho grande. Ele vem com esse negocinho aqui, ó. Que vira a cama, mas dá para tirar também. O lado bom é que ele vem meio que com proteçãozinha, ó. Para a cabeça, ó. Tudo isso aqui sai, ó. Tá vendo? Aí eu não coloco o cinto. Deixo o cinto de ladinho. Vem essas almofadinhas aqui do lado, ó. Para não bater o rostinho. Enfim. Se bem que ela não se mexe tanto assim. Mas ela está ficando espertinha. Esse travesseirinho aqui. Que a titia deu para ela. E aí ela dormia aqui comigo. E aí agora, por exemplo, para passar a tarde. Eu sempre colocava ela aqui, né. Virava para a televisão. Ela se distraía e assistia. Só que a bonitinha agora tem que ficar assim, ó. No espaço, titias. Porque eu estou muito grande e não estou cabendo. Não estou cabendo. Estou pensando no quê? Em abrir aquele negocinho ali. Co-co-ori. Que é tipo um chiqueirinho. Só que o único problema dele é que ele é fundo, muito baixo. E eu tenho... É... Eu fico pensando para pegar ela para... Enfim. Não vai ser muito prático para ela dormir. Porque eu coloco ela para dormir devagarzinho. Para ela não acordar. Mas ele tem rodinha. Então eu acho que pode ser uma opção para deixar no quarto. Ó, a mamãe colocou ela no carrinho. Olha como é que fica as perninhas dela. É, Jade. Fala, oi, Pichote. Ai, Jade. Essa é a coisa mais bicuda da mamãe. Bicuda. Bicudinha nervosa. Bicudinha nervosa. Nervosa. É a gudinha da mamãe? Não. Mamãe. Ai, que coisa gostosa. Que coisa linda. Coisa linda. Linda. Oi, preciosas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao mesmo vídeo. Vou aproveitar que a bebê está dormindo para lavar essa louça. Haja coragem. Não estou com coragem. Mas eu preciso fazer isso rápido. E aí eu vou aproveitar e tentar fazer um bolo. Vamos ver o que eu consigo fazer na medida do possível. Olha isso. Se eu não preciso dar um jeito nessa cozinha. Minha amiga, dá uma olhada nisso. É banana que eu fiz uma vitamina para tomar rapidinho. Olha isso. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Entendedores entenderão E aí 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 Esse daqui é o bolo de fubá. Olha só, preciosa, como é que ficou. Aí, eu não tenho a forma com chocolate, né? Mas assim, parece que tá fofinho. Vou cortar um pedacinho pra gente ver. Mas eu deixo a receita aqui embaixo, tá bom? Se deu certo. Hum, tá bem fofinho. Então, deu certo, preciosa. Ai, que bom. Porque meus filhos amam bolo, com criança em casa, tem que ter um lanchinho. Não tem jeito, tem que ter. Aí, eu sempre faço o que eu posso, né? Tirei aqui de qualquer jeito, só pra ver mesmo. Porque eu fico ansiosa, porque eu não sou boa pra fazer bolo, não. Ficou bom. Ó, ficou bem fofinho. Tá ótimo, preciosa, tá gostosinho. Pra tomar café, é perfeito. Pra beliscar mesmo, porque meus filhos o dia inteiro vão estar com fome. O dia inteiro. O Gael, principalmente. Então, é uma loucura. Ai, é isso, preciosa. E aí, é isso, preciosa. E aí, é isso, preciosa.